Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe sua notificação aí, deixe o sininho notificado para que todos os vídeos possam chegar até você. Pessoal, estou falando isso de todos os vídeos, vocês desculpem que está tendo barulho. O meu irmãozinho, meu maninho Valdeci, que é dono do canal, ele está tendo sérios problemas com o barulho e eu estou narrando o vídeo por causa disso, mas eu também estou tendo problema com o barulho, porque nós não temos isolamento acústico. Tem dias que tem um bicho aqui, que não sei se é marreco, se é pato, o que é, que eles não param de gritar. Então pessoal, hoje vamos estar falando um tema assim, bem complicado, bem forte. E se vocês puderem deixar nos comentários o que vocês acham disso, por favor, nós gostaríamos muito de saber. Os sacrifícios de animais nas religiões afro-brasileiras. O candomblé abate bichos de diferentes portes em rituais. A Umbanda não aceita a prática, mas ainda assim, alguns terreiros a fazem. O que justifica isso? Então pessoal, usando uma faca, o sacerdote abre a garganta do animal. Na sequência, degola o bicho, que ainda se debate. Algumas partes específicas, como o coração e os genitais, são colocadas sobre um alguidar, uma bacia de barro. Esses pedaços serão oferecidos para o orixá, que vai comer. O sangue é recolhido e utilizado para sacramentar imagens e instrumentos utilizados no terreiro. Todo o restante do corpo é aproveitado. O couro será usado para fazer atabaques. A carne vira churrasco. Os terreiros fazem grandes almoços para os filhos de santo e os visitantes. A pergunta é, precisa mesmo? Ainda faz sentido, no século XXI, assassinar animais em nome da fé? Óbvio que faz sentido. É parte integrante dos cultos afro-brasileiros. Responde o arqueólogo e antropólogo Rodrigo Pereira, pesquisador do Laboratório de História das Experiências Religiosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sacrifício se constitui em um momento de congregação entre deuses e homens. Merece, por isso, respeito e compreensão. As religiões de matriz africana, incluindo o candomblé, mas também o xangô pernambucano, o batuque gaúcho ou a santeria cubana, dão grande importância para o sacrifício de animais. Já a Umbanda, no conceito de seu fundador, Zélio Fernandino de Moraes, não mata bichos. Mas existem muitos terreiros que, influenciados por outras religiões de origem africana, oferecem galinhas ou bodes para fortalecer entidades, em especial eixos e pombagias. Pessoal, como a gente deve respeitar todas as religiões, porque a partir do momento que você critica, você está sendo preconceituoso. Preconceito religioso. Eu só vou falar uma coisa. Eu não como carne. Ok? Tchau, tchau, pessoal!